Eu não posso ficar com ela Vou pegar aqui pra gente Últimas fotos aqui pra ver se ele me nota Olha só Nossa Por que ele tá falando, mãe? Não, a mamãe tá vendo aqui no celular Não, não é ninguém, não Eu posso ficar vendo essas fotos aí de homem Você não me dá mais atenção? Pois é, porque a mamãe tá ocupada Mas deixa pra você resolver esse detalhe Fica isso aqui, ocupada com o quê? Mãe, eu tô aqui, mãe Cuidando da minha vida, vendo as coisas E aí a Denise toda hora tá aqui atrás de mim Ocupada? Eu só vejo você aí, toda largadona no sofá Olhando no celular E... Você tem que cuidar dela, Priscila? Eu cuido Mas às vezes eu também preciso do meu tempo Tempo? Eu nem sei o que te dizer Sabe por quê? Porque eu eduquei você sozinha Eu trabalhava Eu estudava E ainda fazia de tudo pra te dar o bando melhor E ainda vou te falar mais, Priscila Quem pariu, Matheus, que balança Você que tem que cuidar dela Tentar jogar a responsabilidade Tá bom, tá bom, mãe Chega, tá bom Chega, tchau Ó Já falou demais Rapaz, olha só Quem curtiu minhas fotos Mentira Vou montar a lógica lá aqui agora Onde é que é? Oi, e aí, joia? Não, eu tava percebendo Você curtiu minhas fotos aqui Pensa que você tá solteira Também tô solteiro E te falar Eu curti muito você, sabia? Tinha linda Interessante Que tal você vem aqui Morar com o Silvio Que a gente confirma Nosso lindo aí E depois você me responde aí, viu? Beijo Olha essa modificação Que chegou aqui agora Eu não acredito Oi, e aí, joia? Eu tava percebendo Você curtiu minhas fotos aqui Eu conheço que você tá solteira Também tô solteiro E te falar Eu curti muito vocês, sabia? Que a gente é linda Interessante Então você vem aqui Morar comigo E a gente consiga Nosso lindo aí Você me responde aí, viu? Beijo Oi, como que você tá? Nossa, adorei esse áudio Que você me mandou Também te achei muito lindo Então, hoje eu tô arrumando Minhas coisas aqui Você me manda seu endereço? Mãe, eu só tô te avisando aqui Que eu tô saindo de casa, tá bom? Como assim, Priscila? Como assim, Priscila? Eu te falei que eu tava resolvendo Umas coisas e vou sair Você vai ficar com a sua avó, Denise? A sua filha vai ficar comigo? Exatamente Priscila, eu falei pra você Que eu parei o Matheus que balance Mãe, eu te falei que eu tava resolvendo Umas coisas na minha vida Eu não posso ficar com ela É, cara, eu te amo, gente Mãe Mãe Meu Deus O que eu vou fazer agora com essa menina? Não fica assim não A vovó vai ficar com você, tá? Eu já vou te amo, viu? Eu já vou te amo Vamos entrar? Obrigada Pode ir lá Deixar aqui o botão O que eu vou fazer agora? Minha filha Que a sua mãezinha Meu Deus, ela tá muito quente Meu Deus, né? Deixa eu ver se ela tá com febre Priscila, onde é que você está, que eu te ligo e só dá na caixa postal, o que você anda fazendo? A sua filha já tem mais de 15 dias e está doente, está de cama. Pelo amor de Deus, quando você ouvir essa mensagem, você me liga. Deixa eu ver. Meu Deus, 40 graus de febre. Ai, todo mundo está ocupando. Não fica assim, minha filha. Vamos lá, 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 vamos lá. Meu Deus, eu estava pensando, a gente podia dar uma saídinha hoje. Não, eu estou muito afim não. A gente podia ir naquele barzinho com o musical vivo, você gosta? Eu não estou afim de sair, não estou. Nossa, Vinícius, o que está acontecendo de uns dias para cá? Você não olha mais na minha cara? Ah, você quer saber? Você quer saber? Eu cansei disso aqui, cansei. Eu simplesmente me enjoei de você. Ah, tá, então você me tirou da casa da minha mãe e da minha filha para agora falar de mim. Não, 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 não consigo ficar muito tempo com essas pessoas, senão eu quero curtir e sair com as outras pessoas. Faz o seguinte, fala na minha casa, pega as suas coisas aqui e volta onde você vê, tá? Tá certo. Pega tudo. Meu amor! Priscila! Eu estou tendo saudade. Que surpresa é essa? Mãe, eu estava com um rapaz e ele me colocou para casa da casa dele. Que rapaz é esse? Era um rapaz que eu conheci na internet. Você é muito doida. Ele quase me agrediu. Eu estou aqui agora de volta para cuidar da minha filha, cuidar da senhora. Eu escutei os áudios que a senhora me mandou. Já tem 20 dias que essa menina está doente aqui de cama, não come com febre, nem levanta da cama. Meu amor, mamãe vai cuidar de você, tá? Vamos lá. Tia. Eu te amo, meu bem. Mamãe vai ficar aqui agora com você, tá bom? Não vai mais te deixar não, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.